Oração Quântica para a Restauração da Saúde e DNA Olá! Você só manifestará em sua vida o que pede em oração, mentalizando o que deseja e sentindo o seu pedido já realizado, sentindo com verdadeira emoção a intenção do seu pensamento já existindo dentro de você. Entenda que o Universo é a materialização da consciência divina, que é a matriz das infinitas possibilidades. Então vamos lá! Vou conduzi-lo ou conduzi-la a uma mentalização quântica para sua saúde perfeita. Procure uma posição confortável, faça algumas respirações profundas e relaxe completamente e amorosamente. Conecte-se ao Criador Imagine uma luz intensa, violeta, saindo de seu coração e espalhando-se ao redor de você e do ambiente onde você está. Pense em sua intenção O que você deseja curar em si mesmo ou mesma? Pode ser algum desequilíbrio físico, emocional, mental ou até mesmo espiritual. Sinta-se verdadeiramente curado ou curada. Acolha essa emoção de cura e harmonia em seu coração, corpo e mente. Inspire profundamente e ao expirar sinta-se totalmente relaxado ou relaxada. Respire normalmente agora e enquanto você respira, seu corpo é totalmente preenchido por essa energia que o ar traz para dentro de suas células. Sinta a paz interior, o silêncio que nos conecta com a fonte divina que tudo cria e tudo é. Sinta pulsando em seu coração uma energia de luz amorosa que se expande para todo o seu corpo e ao redor dele. Imagine essa energia curando e renovando todas as suas células e seu DNA. Concentre-a em um lugar onde você mais necessite de cura. Suas células se renovam. Elas se transformam e normalizam perfeitamente, assim como seus hormônios. A cura está dentro de você. Seus músculos são fortes. Sua pele é firme, suave e viçosa, cheia de jovialidade. Seu corpo é saudável e seu organismo funciona harmonicamente. Você é só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. Você está em perfeita disposição física, mental, emocional e espiritual. diante de você, se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. Sua saúde é perfeita e abundante. Você é saudável, feliz e tem muita prosperidade. você supera. Você supera qualquer obstáculo. Dentro de você estão virtudes, qualidades, competência, sabedoria e inteligência. você utiliza isso a seu favor e é uma pessoa realizada e ampla em todos os aspectos de sua vida. Você tem profunda gratidão pela sua saúde perfeita e pela existência. Você está em um estado de profunda bem-aventurança e harmonia. E assim é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.